Oi gente bom dia bom dia bom dia galera linda para começar a semana já começa a live compartilhando ela hein gente manda aí nos grupos o que que vai ser hoje vamos treinar marcações para quem tem dificuldade nas marcações já prepara aí as dúvidas vamos tirar nessa aula de hoje nesse treinamento é o treinamento gente e é muito bom quem quiser treinar comigo assim já vai tirando as dúvidas em tempo real exatamente compartilhem a live deixa eu avisar no grupo modelo de hoje a nossa boneca eu mandei nomes nome para ela eu deixei aqui uns cinco dedos de frente talvez a gente faça o nosso moicano para a gente tá vendo né vamos fazer o moicano para fazer e as marcações né isso para fazer o treino básico das marcações Oi Lu Dalgisa a Ana Jamili bom dia bom dia bom dia para quem tá entrando agora onde é pessoal do Facebook também bom dia galera linda da página eu fiz uma divisão vou deixar dois dedinhos de orelha aqui Oi Du Oi Du meu querido meninas e meninos Meire Jennifer e qual que é esse hoje 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 não fica para semana né mano na semana podemos ver qual que é esse a gente vai trabalhar com treinamento apesar que não vou mais ter assim nós vamos ter técnicas treinar vai ser muito treinamento e vai ser em cima das técnicas e aí fica mais fácil vocês visualizarem não a leitura de uma imagem vamos treinar que nós vamos treinar hoje da nossa olha vou treinar marcações com vocês tá bom ele tem a Daudenora quem tem dúvida fica aqui comigo quem não tem fica tudo bem a Ivonete bom dia Rosemarie bom dia Nilda Cleide bom dia amém e compartilhinho e compartilhinha live e serém spray né mãe serém spray da queone mas quem não puder comprar que ele usa um spray de brilho o que ajuda na limpeza também Oi Márcia a Sônia Carla Oi Pri nossa modelo é mais fácil né para vir para baixar virar a cabeça minha cabeça meu meu velho põe um pouquinho se ele ficar mais para frente assim aqui aí tá ótimo e vamos visualizar lá porque eu vou deixar rabo de cavalo torto gente eu vou deixar rabo de cavalo aqui só para trazer as mexinhas para cá bom dia gente bom dia e compartilhe a live e como que eu faço para mim escrever no curso Andressa o link tá aqui na descrição do vídeo no Facebook ou vai lá no Instagram que tá na bio do Instagram também aproveita gente que ainda tá com desconto em e ainda está com desconto então aproveitem olha olha lá gente vou começar a gravar mas já é é o módulo noiva natal e eles já começamos na verdade né mãe é isso que eu ia falar já tem conteúdo já começamos gravar o conteúdo e tem novidades essa semana vai ter peteado novo no nosso módulo novo também a vã nosa perguntou se ela consegue fazer as marcações sem frisar o cabelo as marcações no caso da técnica de frisar o cabelo é das marcações fica mais prático para você ó trabalhar as marcações mas eu não tenho a chapa eu não quero usar eu não tenho tempo vai dar um pouquinho mais de trabalho de você colocar o branco de marcação de colocar um pozinho uma cera em pó muitas vezes para dar a textura e a tem a paciência de trabalhar com spray também vai fixando a cera em spray para ir limpando um spray líquido também ajuda para depois você trabalhar as marcações tá mas a chapa ela facilita ela deixa o cabelo mais prático para trabalhar não Ana não precisa e não precisa Oi Elanir bom dia bom dia bom dia gente bom dia Elanir obrigada pessoal pelos comentários tem duas formas também de fazer marcação de duas formas não tem várias formas gente tem vários tipos de marcações aí E aí E aí a gente Ciane comentou que as marcações dela ficam sujas a trabalhar mais né trabalhar mais não desfiar muito cabelo aqui ó se eu for fazer o moicano que eu não vou desfiar a base só vou criar um movimento na mão e vou fazer a marcação aonde eu puxo ó eu subo então eu belisco com a polpinha da mão não é a unha a gente não repara minha unha tá eu belisco o cabelinho longe dele e puxo pra cima e ela falou que quando ela vai limpar as marcações caem faltando textura no cabelo né textura talvez seja textura de aparelho hoje produto de pode deixar de bom dia meu bem gente boneca na roupa loja do penteador tá bom a Ana comentou estou começando agora qual produto investir primeiro eu acho que é um bom spray de fixação né um bom spray de fixação é interessante ter uma serinha para fazer limpeza Oi Thaís e deixar os fiozinhos aqui na frente e aquilo não vai desfiar use uma cera em pó vou fechar a minha aqui para dar textura Obrigada Sandra pelas estrelas pode ser entre as mechas posso desfiar um dedinho de raiz? pode sim a boneca tá frisada Cristina obrigada pelas estrelas informação sobre boneca gente lá no arroba loja do penteador tá bom Sônia consigo resultado com produtos mais baratos? sim gente com certeza consegue sim arrasa arrasa aí na produção segurou deixa um espaço eu não gosto de fazer muito perto eu gosto de deixar um espaço entre elas e como se fosse uma abertura de um leque de um lequezinho ela tem que vir eu gosto dela mais leve mais fina mas tem marcações que vem mais larguinhas eu digo na quantidade de cabelo são mais profundas deixa um espaço entre elas e o movimento que a gente dá na mecha ajuda a fazer as marcações não fica aquela coisa muito reta né dá movimento a Camila comentou você é uma grande inspiração foi a partir dos seus vídeos que decidi fazer o curso de penteado olha aqui arrasou sucesso Cami oi Alanir bom dia obrigada meu bem oi Eli tô te esperando no whatsapp oi Ju bom dia bom dia bom dia pra quem tá entrando fora eu procurando a pulseira vem aqui na minha frente então hoje o nosso treino é de marcações obrigada Lorena tô usando aqui um pouquinho da cera daquele aí a altura vocês que vão determinar quero mais alta quero mais baixa mais movimento no final dois dedinhos dois dedinhos pra fazer a limpeza beleza obrigada gente compartilhem a live aí pra gente hein e lembrando link na bio do instagram curso ainda com desconto pronto aproveita que vai até hoje somente o desconto oi Carla bom dia precisou fazer a limpeza pente vem no comecinho dela ou foi passar o spray forte passou bastante o pente acaba ajuda a alinhar e tirar aquele aspecto da marcação Carla e Márcia obrigada pelas estrelas Márcia não Márcia obrigada pelas estrelas gente obrigada então lembrando só um minutinho mas lembrando que vai até hoje o desconto no curso penteador pro então aproveita que ainda não se inscreveu mandem pros amigos aí que querem se inscrever arrase hein aqui no final a gente busca o movimento por isso que é importante aquela viradinha na mão não deixar muito reta e aqui nas laterais quando a gente trabalha a lateral eu posso dividir em duas partes ou uma só vou dividir aqui primeiro em duas obrigada gente pelos comentários os primeiros desse eu acho que ela não usou não oi Paulinho bom dia Paulinho bom dia gente que tá entrando agora obrigado aí pelo carinho de vocês hein nossa construção tá aqui vamos falar de lateral alinhou bem pode passar um spray de brilho pode passar uma cera cera spray spray de brilho pente creche pulseira coração tem tudo lá na arroba loja do penteador aqui o importante é vocês fazerem um leque no movimento pra essa marcação se for fazer se for o caso da marcação na lateral pra gente fazer um leque então faz a abertura do leque tem que ficar um uma curvinha aqui ó então vai puxando pra dar movimento nela também pra depois buscar a marcação oi Pathy oi Pri oi Paulo o importante também é fazer movimento aqui no final ó dedinho indicador embaixo faz aquela viradinha ó pra ela ficar bonita dá acabamento né mano isso pra dar um movimento e acabamento eu não gosto de deixar ela reta então todo final de mecha tem esse movimento pelo menos nas minhas finalizações eu prefiro mais oi Andréia Lu e aqui a gente começa a fazer as marcações também posso puxar uma aqui em cima ó eu segurei puxa dá um espaço aí eu não saio puxando de uma vez eu primeiro marco depois eu busco o movimento Cleide ela escova na horizontal mesmo meu bem tem aula de ideia que a Sônia mostra a escova dela lá no penteador pro no primeiro módulo isso galera do penteador pro ó tá arrasando aí nos treinos na lateral e na horizontal mesmo obrigada Lanier Oi Neida bom dia Anderson bom dia bom dia galera linda e traz pra cá aí eu vou colocar o trampinho aqui já fiz o meu leque já marquei um pouquinho a minha marcação antes de prender se quiser ai Sônia ainda não eu tô com dúvida aqui usa um trampinho de apoio finaliza as suas marcações depois vocês fazem a fixação um trampinho ou um palitinho aí eu venho ó eu gosto daquela subidinha aqui ó subidinha Dulcineide tem o link lá na primeira primeiro vídeo da plataforma o link direto para o grupo isso aí obrigado pessoal que entrou essa semana e lembrando hoje é o último dia dos 20% de desconto no penteador pro o que é o penteador pro é o curso de penteados mais completo do Brasil são mais de 60 videoaulas mais de 20 lives apostilas certificado 36 meses de acesso são 3 anos para vocês assistirem e reassistirem as aulas quantas vezes quiserem tem o suporte direto com a Sônia ela tira dúvida do pessoal do grupo do curso né ela que tira dúvida investimento total do curso 397 reais 397 hoje com os 20% 317 link na bio do Insta e link na descrição do vídeo do Facebook aproveitem é o último dia de desconto depois acabou acabou tá bom Rejane o link tá aqui na descrição do vídeo do Facebook é só você clicar ou vai lá no Instagram que tá lá na bio do Instagram também vou mostrar aqui pra vocês onde vocês encontram no Instagram tá deixa eu te achar aqui aqui ó dona penteado do Sônia Lopes ó ó gente clicando aqui no Instagram da Sônia tem um link ó abre.bio é só clicar nele carrega 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 carregou ai que lindo obrigada e a Denise comentou colegas é demais tem muito conteúdo entrou gente ó aí é só você clicar nesse link que tá aqui ó pulando aqui ó que já vai direto pra página de inscrição com desconto arrasou Michele vem pessoal do Instagram o link tá na bio aqui ó é esse aqui ó abre.bio clicando nele depois vocês vão nesse aqui ó oi Henrique bom dia Dani e limpar os fiozinhos ter a paciência de limpar com cabinho ou pente mesmo no final ó só clicar nesse link aqui gente curso online penteador pro que já vai pro desconto tá bom ó qualquer coisa clicou na página lá não não abriu atualiza que entra tá ou me chama no WhatsApp que eu passo o link direto vai nos stories que depois vai ter o link lá também tem o link em tudo yes não percam a inscrição o desconto vai só até hoje hein depois acabou a Dalgisa perguntou é importante usar esses grampos de marcação ajuda ajuda pra quem tem dificuldade por isso que eu gosto de colocar eu hoje já faço com uma certa com uma certa habilidade que eu fui adquirindo já de puxar de passar o fixador e ficar mas no começo eu trabalhei muito com esse grampo e alguns ainda coque S por exemplo a gente não trabalha sem o grampo pra ter mais essa base Miriam o link do grupo tá no primeiro vídeo da plataforma no primeiro vídeo da plataforma link do grupo e do insta privado também e como faz pra ser aceita no insta privado também tá explicado lá na legenda do primeiro vídeo tá bom então alinhar eu separei agora uma mexinha aqui um dedinho atrás da orelha pois e obrigada Pri e a mesma coisa eu trago uma mãozinha trago mecha pra cima a outra eu vou fazer a abertura aqui do ré linda e é isso precisou volta lá a linha de novo quem perguntou se pintou eu pintei sim gente faz tempo que eu pintei muito tempo esfumei a raiz de rosa tava tava guardadinha falei ah vou usar em breve Wanderson precisou mas tem a outra boneca pra venda exatamente lá na arroba loja do penteador ah eu vou mostrar o kit novo pra vocês hein até qual altura deve ir essa lateral aí vão observando aqui a orelha não quer ela tão baixa não puxa muito tá também não precisa ir lá embaixo né mano precisa ir aqui no pescoço não vão colocar a lateral lá no ombro da cliente hein gente como eu desci um pouco essa primeira essa daqui eu não vou poder descer muito tá e vocês vão controlando isso e sempre analisando aqui o perfil da cliente aqui na lateral viradinha de mão Cris a Sônia sempre dá dica de produto ela sempre falou que ela usa tem também dica lá na loja do penteador qualquer dúvida você pode mandar pra gente tá bom você não errar nos produtos oi Bruna obrigada pelas estrelas obrigada pessoal do Facebook que está enviando estrelinhas aí pra gente e agora eu vou fazer a marcação observa a última que vocês fizeram na outra mechinha e bora pra outra se quiser coloca um dedinho que fica mais fácil pra saber exatamente onde precisa nessa vai dar duas no máximo mas a Ju perguntou consigo fazer esses penteados em cabelo sintético ou semi sintético sim pode dar um pouquinho mais de trabalho mas vai com um produto lá com spray de padeado e paciência paciência usa uma cera em spray em pó pra ajudar na textura também oi Verones então lembrando link na bio o último dia dos 20% de desconto gente acabou depois de hoje corre lá se inscreve aproveitem os 20% pode parcelar em dois cartões pode parcelar em até 12 vezes tá bom então mechinha aqui eu puxei o trabalho vou colocando todos os filozinhos lá no lugar como ela fosse uma 3D sabe? uma imagem de 3D aí eu acho que... e a gente vai buscando o movimento também Carine a Sônia sempre fala sobre os produtos que ela usa tá bom? sempre mesmo quando nada não tem até destaque aqui tem aula lá no curso online isso mesmo o grupo tá no primeiro vídeo lá da plataforma o link tá lá direitinho eu vou colocando o grampinho aqui no final das minhas mechas ou pôr retinho mesmo facilitar a vida a Dalgisa perguntou se ela usando somente o pózinho de Eudora ela consegue essa textura somente o pózinho não né? não porque precisa de um fixador uma serinha pra ele fazer a limpeza esse pózinho ele só dá a textura escovou com fluide fixa a raiz tem todo o processo né? isso Oi Rita bom dia eu sempre escovo com fluide fixa pra dar mais textura na hora de trabalhar principalmente raiz Clecine bom dia Oi Fer não só pra textura pra volume mas como pra textura aquela textura que você faz o movimento e acontece Dulce né me chama no whatsapp então então que eu te ajudo por lá tá bom? obrigada Adelina não sei Joana não chegou essa informação pra gente não tá bom? obrigada Danir quer marcar mais? usa um grampinho aqui Valeria bom dia lembrando gente link na bio do Insta último dia com os 20% de desconto no penteador pro depois de hoje acabou tá bom? então corre lá se inscreve 317 o valor do curso completo hoje tá? amanhã não vai ser mais esse valor Oi Tânia bom dia e assim a gente vai construindo a lateral então aqui dá pra ser uma base é uma base é uma base essa divisão essas marcações também é uma base dessa meia rua pra vários penteados rabo de cavalo coque como vai funcionar o curso online? estúdio A por Aila será que eu li certo o nome do seu estúdio? são mais de 60 videoaulas mais de 20 lives todo suporte com a própria Sônia tem apostilas certificado 3 anos de acesso 317 reais apenas hoje que é o último dia do desconto tá bom? depois disso volta pro valor normal deles sem desconto então corre e se inscreve e aproveita e tem muito 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 conteúdo bônus também tá gente? então são muitas aulas aí pra vocês compartilhem e vai levando tudo lá pela chiquinha no caso dessa base aqui a Pathy comentou que ela tem dificuldade de limpar as mechas aqui tem uns fios ainda que tá saindo da minha marcação vem com a cera e vou posicionando aqui no lugar de novo não tem outro jeito e no final eu uso se não tiver essa aqui em spray usa aquela outra mesmo e no potinho você vai passando aqui ó e vai fazendo a limpeza também pouquíssimo né? bem pouquinho pra não dar ruim hein gente sempre esse biografinho lá se for puxar um pouquinho mais depois que prendeu uma dica importante de repente você prendeu vai puxar e de repente sai tudo ali na mão é verdade compartilhem o live hein gente aí vai criando as marcações aqui no meio também mas tem vários estilos vários penteados com as marcações exatamente lembrando o último dia do desconto link na bio corre se inscreve e aproveita hein depois acabou e tem muito módulo pra entrar gente esse final de semana já postamos o cabelo de mãe de noiva cabelo curto grisalho ainda tem mais pra entrar cabelo curto grisalho tem noiva tem teste de noiva e tem muita coisa em cliente real também né mami? precisou? usa um pózinho aqui na raiz também dá uma desfiada aqui por dentro isso ajuda a dar mais volume tá? e essa semana a gente solta a data da próxima aula ao vivo do Penteador Pro tá bom? e bora pro treino nosso nossa mentoria de treino é, você me chama no whatsapp porque já mandei tudo tudo que foi sorteado já foi tá bom? me chama no whatsapp pra gente passar o seu código de rastreio olha aqui olha aqui tudo se quiser deixar uns fios de nuca pra dar livreza em alguns coques nessa hora já vai deixando uns fiozinhos tá? Jane obrigada pelas estrelas Bete, bom dia então dá aquela viradinha de mão lá no coque também lá no coque lá perto do lavo de cavalo sim, Marta, é passado passo a passo, tá bom? lá no curso letícia, obrigada pelas estrelas letícia, obrigada pelas estrelas e vai fazendo o volume que quer, né? o mais ou menos aí é mesmo o gosto de cada um a Helena perguntou se dá pra limpar os fios com spray de fixação forte se você usar um spray de brilho junto aí você consegue só o spray fica difícil, né? isso, usa mais o spray de brilho do que o spray de fixação forte Tânia, obrigada pelas estrelas, meu bem porque um neutraliza o outro porque o spray forte, ele não é pra limpar ele é pra fixar ele não tem essa função de limpeza principalmente pra quem trabalha com macas oi Onyx, você não consegue entrar no Instagram da loja? é arroba loja do penteador não tem pro no nome da loja, tá? é só loja do penteador aí do outro lado a gente faz a mesma coisa, galera o Marli, bom dia amanhã vocês querem treino do quê? vai falando aí pra mim vim programar, para aí, né? Nina, bom dia qual o valor do curso? qual o valor do curso? hoje com o desconto 317 reais 317 quando acabar o desconto ele vai pra 397 então aproveitem e se inscrevam pode parcelar em até 12 e pode usar dois cartões para parcelar também obrigada pelas estrelas rana do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa Pati, tem lá na loja do penteador tem cacheada no curso, viu gente? tem um módulo de cacheado e afro babado lá no curso babadeiro um módulo também de trança, de noiva tem um de noiva e vamos para o segundo agora de noiva tem de volume russo tem muita coisa lá no curso, hein gente? muitas, muitas técnicas obrigada Marilene agora vou virar o pessoal tá querendo o coque S amanhã, mano tá bom podemos fazer a base, deixar a base pronta hoje amanhã você vai e faz só o coque eu acho uma boa, hein? vocês acham, gente? continuação eu vou repartir dois da live vira série mesmo repartir dois da live Taiane, bom dia, meu bem tá ótimo, mamãe agora a gente podia fazer pintar a raiz daquela cabelo curto e mostrar para eles, né? sim ah tá a mãe e a Fer perguntou Carol, qual dica, Sônia, dá para não amassar e desmanchar as marcações na hora que está preparando o coque? é prender alto usar os palitinhos se precisar não deixar o cabelo caindo o peso do cabelo, né? eu digo as pontas que você fez do rabo de cavalo e está levando para o rabo de cavalo ficar por cima porque senão o peso é igual você prendeu ali, né? a ponta do rabo de cavalo está presa eu subi, ó, para não amassar para não ficar caindo nas marcações sim criar aquele peso acaba avançando pode parcelar em até 12 vezes, Carine arrasa na inscrição, hein? aproveita o desconto obrigada, Soliane, meu bem ela falou, gente, aproveita essa promoção imperdível melhor o curso do mundo mais complexo estou aprendendo muito Sandra, bom dia aqui eu vou virar a mãozinha ao contrário só para fazer o encontro desse moicano desse moicaninho aqui na frente, ó outra eu fiz para dentro essa aqui também vou fazer para dentro a Tânia falou que o curso é tão bom que quando terminar o acesso dela ela vai comprar de novo ai, que bonitinho obrigada, Tânia é, tem a parte 2 a continuação gente, quem tá quem comprou boneca agora e precisa saber se precisa lavar o cabelo antes é sempre bom se informar com quem você comprou boneca, tá? com o seu vendedor qual quando lava, qual temperatura como que lava é sempre bom se informar com quem você comprou, né amor? é porque cada fibra é uma fibra é um processo é, quem vende sabe a fibra e como que faz a manutenção então gente, espera que saiba Oi Selma, bom dia Cláudia, bom dia obrigada Valquíria obrigada Valquíria estamos fazendo um treinamento de marcações Lorena ela está fazendo uma base de coque na divisão é, básica dele, né? isso mesmo com a nuca trabalhada se não fosse trabalhar a nuca poderia ter feito tudo junto lá atrás, né amor? isso aí, faz um lado de cavalo só e depois trabalha só a parte da frente e laterais ou também puxa tudo e faz só o coque aí fica a seu critério isso aí então eu fiz o encontro aqui do movimento com o grampinho aqui porque esse lado aí, gente, pra câmera é ouvido Márcia, bom dia, bom dia Andréia compartilhem o a live e deixa a nuca e o topo trabalhar a nuca a frente e as laterais isso aí ó, moicano sem estresse, né mãe? sem desfiar sem estresse sem aquela preocupação de enxergar desfiado e o volume vem vocês viram que o volume vem? é Marta, escova com fluid fix na raiz chapa frizz da dona Taife 190 graus? 210? não lembro foi 210 210 graus e aí a gente faz o encontro do movimento sentiu que a mecha tá molinha demais, sem textura vem aqui com um pouquinho de pó e coloca aqui tem que ver mam a Cleide perguntou quando você vai trabalhar com uma cliente que já tem um cabelo com uma certa textura quantas borrifadas em média você dá do fluid fix? é... isso é sensorial demais, né? é, usa menos se ela já tem textura e às vezes nem uso uma borrifada geralmente duas no máximo né? mas não enxerga o cabelo não, gente é pouco mesmo e mesmo sem textura não enxerga não e não é de perto também não, é longe, tá? aplicação do produto limpeza fluid fix também tem na loja do penteador tudo tem lá puxa aqui no final quero com mais projeção vai puxando aqui mas como já fez o outro lado, né? tem que montar igual pra não ter somente a outra vocês querem então o vídeo do... esfumando a raiz do cabelo? a cara vai esfumar e eu vou gravar vai borrifando e sentindo como está o cabelo isso mesmo, Valquíria isso aí borrifa, dá uma borrifada, escova o médio se você ver que precisa de mais na próxima você dá duas borrifadas sem... sem... medidas né mamãe? isso, vai sentindo se precisar aumentar você aumenta se precisar diminuir você diminui o que ela tá usando agora, gente é cera em spray da Quione, tá? tem lá na loja do penteador isso, porque eu preciso fazer a limpeza antes de usar o fixador dá certo se usar o pó de volume ou só com spray mesmo pra agora, Pathy você tá falando a cera em spray ou spray de fixação? é que cada um tem uma função exatamente Oi Maria, bom dia um não substitui o outro verdade são para momentos diferentes, né mamãe? isso tudo é quando vocês vão sentindo o cabelo tá sem textura? usa um texturizador aí depende do momento que você tá fazendo uma escova, então vai usar na hora da escova tá na montagem, não vai usar o fluide fixe que não vai resolver aí vem com a cera em pó porque você tá montando ou se você estiver fazendo a preparação na hora que tá fazendo um cacho aí vai usar o fluide fixe aí depende também muita técnica que você tá usando tem muitas técnicas hoje o Paulinho comentou na dúvida passa tudo passa tudo que ajuda e pouco, hein? quantidade, pouco link na Viu pra inscrição do curso, hein gente ah, outra dica nunca tirar reta essa mecha meio que na diagonal virando um pouquinho pra cá, pessoal isso aí, ó, dá pra ver direitinho meio que na diagonal nunca muito na horizontal, reta ajuda as marcações não ficarem aquela reto, né sem movimento e também dá um caimento mais bonito também na lateral obrigada, Lunir Isabel, bom dia obrigada, Maria boneca, arroba loja do penteador tá, gente? produtos também pra quem tá perguntando aí no caso mexe para os seus fios como que vocês estão, gente? nos contem a ideia de vocês é, gente vamos conversar faz igual eu fiz do outro lado faz esse lado aqui agora vamos conversar momento de conversa oi, Sam oi, oi oi então cria aqui o movimento eu não vou puxar muito essa mecha porque eu dividi em duas se eu puxar muito essa mecha agora o que acontece? eu digo, chegar lá na orelha eu ainda tenho uma divisão daqui uhum eu vou ter que eu vou ter que trabalhar muito, né? vai ter um monte de escuro no ombro a lateral da... não obrigada, Noemi link na bio pra inscrição no curso online lembrando que é o último dia do desconto, hein? a Paty comentou vendo você fazendo parece tão fácil treino, gente bora treinar eu sei que não é no começo pra mim também não era foi difícil só 2 horas 10 horas já tá terminando tá ligando já, né? tá oi, Giovanna posso fazer marcações em trança? pode, gente ficar ali canso tá pra quem tinha dificuldade aqui fazer essa lateral treina hoje tira o dia de hoje pra treinar aproveita a segunda, né? aproveita a segunda vai treinando treina assim quando voltar os atendimentos aí você já tá craque yes já tá arrasando no dia que voltar pro salão ou quem já tá no salão voltar os eventos, tá? treina agora porque aí você vai criando já aquela confiança em você mesma exatamente ai, mas será que eu consigo eu não consigo gente, isso não dá certo no dia, tá? por isso que eu falo treina antes tira um tempinho da vida de vocês vão buscando treinamento não pense num penteado inteiro ai, tem que montar ele do começo ao fim tem que ficar perfeito do começo ao fim não, treina aquela técnica que você tem mais dificuldade naquela finalização ou naquela limpeza ou na virada de mão e depois você vai colocando outras técnicas junto tá aí lembrando, o penteador pro é o curso mais completo do Brasil link na bio pra inscrição 317 reais só hoje 317 arrasou Viviane ela aqui do pai do copo se especializem, né? mesmo, ai, não tô com cliente agora mas arrasa aí no seu Instagram, gente tem que ter conteúdo sempre no Instagram senão a cliente não vai ver o que você faz ai, não tem boneca pega uma filha pega a mãe, a irmã, a prima uma amiga faz o penteado nela não fiquem com vergonha de chamar parente e amiga pra ser modelo não, gente se joga, né, mano? se joga que vai dar tudo certo tem que... ai, mas ninguém vê meu Instagram se você não começar a movimentar não vai sair desse então tem que postar posta hoje, posta amanhã, posta em horários diferentes vai testando vai testando vai testando de repente o que funciona no meu vai funcionar no seu no horário dos seus seguidores tem que acompanhar vocês e faz também sua divulgação, gente tem muito grupo no Facebook ainda de cabeleireiros posta lá seu feed fala gente já acabei de postar um vídeo no meu Instagram de um penteado de uma técnica quem ai tem vergonha de fazer live? quem ai tem vergonha de fazer vídeo? me conta ai a Maria tá pedindo pra você mandar um beijo pra ela, mãe beijo massa, linda Maria Dantas obrigada pelo carinho, Maria Dantas, sua linda Oi Ju, bom dia você falou que ela tem vergonha porque tem vergonha, vamos perder essa vergonha? a Edna também tem, a Yara também mas tenha vontade, você precisa, né gente vergonha não paga a nossa conta o nosso goleto exatamente precisa fazer pra vocês mesmos ir desenvolvendo o lado pessoal de vocês tem vergonha de não entrar ninguém tu tá parando a vergonha, tem vergonha até de fazer o vídeo meu Deus vai ter curso novo pra isso, viu? logo logo, fiquem de olho aqui vai ter um curso super legal pra quem tem vergonha de gravar, de fazer live quer fazer um curso online, pra ter uma renda extra tem vergonha, não sabe como faz, não sabe nem pra onde começar vai ter curso novo pra isso isso mesmo, mas pra dar o curso você precisa ter o que? autoridade no que você tá fazendo então treina o seu penteado, gente se for penteado é penteado, se for maquiagem é maquiagem depende do que você vai fazer, certo? quem tem vergonha de começar fazendo live, começa gravando um vídeo tá? faz um vídeo de uma técnica e tem muita técnica, gente, pra isso eu fui desenvolvendo as minhas técnicas nas minhas dificuldades porque quando eu comecei não tinha ninguém, né, fazendo assim, a gente teve que ir fazendo e descobrindo e testando e perdendo o medo e e gravando e olhando onde precisava mudar e hoje a gente tem tudo isso aí tem outras pessoas, né, pra te passar essa informação então fica mais fácil Jé, você encontra lá na arroba loja do penteador, tá? pulseira coração, mostra a pulseira, mano pulseira coração tem coração ainda? tem, só tem coração agora só sobrou o coração já tem coração arroba loja do penteador, gente ó, fiz essa lateral, deixa eu olhar estão gostando, gente? marcação simples, sem muita loucura, sem muito sofrimento e eu acho que iria ser legal a gente pegar um dia e abrir uma live só pra falar com outras pessoas em live, mãe, o que que você acha? ir aceitando as meninas na live e conversando com elas perdendo um pouco da vergonha também é, de aparecer, né, gente? exatamente vão aparecer, vão me aparecer ai, mas eu não tô arrumada, eu consigo pelo menos vai na live dar não tô maquiada o que que vocês acham, gente, dessa live? obrigada, Jane Edna, o COC vai ser amanhã, é COC S, hein? então não percam a aula do COC S então hoje a Sônia tá montando a base dele bem trabalhada é, eu vou deixar e amanhã a gente monta, tá? porque vai não ficar muito longo exatamente, senão já daqui a pouco vai aparecer, ai que demora é, já já alguém vai falar que eu tô demorando é uma treva, é a treva me erra, hein, gente, me erra me deixa em paz gente, Penteador Pro, eu quero ver vocês lá é um curso aí que eu fiz estamos fazendo, né? tá aí um ano, quase estamos aí e é um curso que tem muito conteúdo e não é conteúdo antigo não é nada gravado de dois, três anos atrás não, é, gravamos em um mês é o conteúdo do próximo mês isso mesmo então, tudo atualizado técnicas modernas desenvolvida muita base para muitos outros penteados que vocês vão desenvolver não é só uma base só é só essa base aqui muitas bases no curso, gente, tem um COC que tá no volume russo que ele é COC de torcido com S então tem o S na lateral do COC e no meio tem o torcido, lindo lembra desse, mãe? você fez só no curso sim, tem penteado que é só exclusivo lá você fez só no curso esse babado é exclusivo, só tá lá e não fiz nenhum mais sabe aquela noiva chiquérrima? você mostra pra ela que ela vai querer quem tá perguntando sobre o óleo a Sônia só usa esse daqui, né, mãe? é o único óleo que você usa esse daqui? esse é um serôncio aí? é, não é? deixa eu ver porque esse tem um mais sequinho esse é mais sequinho tem um mais fluidinho que é o outro, Carol nem sabia que tinha outro é, tem outro, tem dois por isso que eu perguntei qual é esse é mais sequinho, né? ele some, ó, ele some ele também serve pra limpeza pra cabelo que não é muito... você não tem a cera em spray pode usar esse? pode, mas assim, gente é pouquíssimo e assim, não é tão barato não, gente esses olhos aqui da tração tem um ali que é quase 300 reais o olho eu acho que é um desse daqui, não é? é um spray de brilho dele nossa, caríssimo, gente ó, esses dois, tá? eu faço nenhum, tô economizando a boca porque atrás não me manda, né, gente? nada, ninguém manda nada aqui, gente eu tenho que patrocinar eu mesmo com meu produto então... Maria arrasou, hein? sua filha vai arrasar Maria acabou de comprar o curso com a filha dela olha, sucesso aí pra vocês, gente empreenda, gente seja empreendedores exatamente tenha a liberdade financeira de vocês a liberdade de ganhar dinheiro de vocês sustentar a família de vocês isso que é importante na nossa vida, né? somente hoje em dia dá sim, Luciene, dá sim então quem quiser se inscrever também o link tá na bio aqui do Insta ainda com desconto vai acabar, então corre lá, aproveita se inscreve ó, todas as pontinhas tô trazendo para cá o coque é amanhã hoje é toda essa base marcada babado, bem trabalhada ai que dó então tá bom, aí fazemos o coque ah, sim, mas se não 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 que ai o coque vai ficar babado, né? nessa base vou tentar fazer um coque S com duas rosquinhas assim, pra ficar bem alto assim tipo, já pongo um aplique nessa boneca, né? o que você acha? um aplique, pode ser aquele doido, será que dá na cor dela? acho que dá, hein? aquele doido Barbie lá deixa eu achar a minha posição aqui não tá conseguindo, Nivea? quando você clica no link se ele não entrar atualiza lá embaixo no celular ou me chama no WhatsApp mas assim que acabar a live a gente coloca o arrasta pra cima nos stories, tá? pra quem não tá conseguindo entrar no link pera, deixa eu já arrumar esse link então oh, meu Deus vou pôr o link direto do curso peraí, gente traz lá com elastiquinho e faz a mesma coisa dá aquela puxadinha mami, é necessário frisar o cabelo da boneca também? olha, eu gosto mas tem boneca que já tem textura não é necessário mas o que acontece? o frisar, ele também ajuda bastante na limpeza, né, mami? isso, principalmente essas bonecas que tem cabelo mais curto aqui de raiz ó, gente, que lateral linda tá bonita aí? tá linda, gente coloquei o link atualizado lá na abel quem não tava conseguindo agora vai, hein? vai encostando as mechinhas vai fazendo o fechamento tranquilamente não precisa grudar, ó tá vendo que automaticamente quando você olha de lateral você já vê, já tira aquela divisão não precisa grudar ficar com aquela loucura de tirar buraco e outra depois que você fixa você pode ir com grampo de marcação, né, mãe? trabalhando isso, né? pode grampo de marcação também tem lá na loja é e assim esse grampo de marcação às vezes ele falta no Brasil exatamente aproveita que agora tá tendo lá na loja depois acabou não sei quando mais eu vou conseguir trazer obrigada, Danir então, ó o pessoal já tá se candidatando aqui pra participar da live, hein, mãe? olha aqui tudo vamos marcar então vamos fazer algo diferente vamos assim não que eu vou deixar minhas técnicas de penteado tá, gente? não tem como, né? não, não tem como é meu trabalho eu amo eu não vivo sem vamos marcar essa live então, né? mas eu vejo que a dificuldade não é só fazer o penteado a dificuldade é de se desenvolver nas redes sociais onde precisa trabalhar desenvolver com o público de vocês pra quem quer fazer um curso com vocês ó, a Eliana comentou nossa, o meu problema era esse fechar as mechas sério? então, bora lá é só encostar, ó faz a sua marcação não pode deixar ele e tem várias técnicas também aqui tem elas não tão longas quando a gente quer dar um volume quando a gente tipo, eu vou fazer um coque mais trabalhado eu não vou fazer um coque unicamente aqui um coque S, por exemplo ou um coque de 4 mechas ou um coque de 3 mechas tem 3 mechas? não, não, não a gente nunca fez não ou um coque de mechas ou um coque mais clássico não importa então, a gente sobe ele fica mais alongado essa marcação mas quando a gente vai fazer um coque mais cheio aqui nessa parte de trás a gente pode fazer duas camadas de movimento então, a gente vai fazer o coque aqui e essa camada vai entrar aqui esse movimento então, ele vai ficar menor quando a gente faz a leitura de imagem é importante saber isso também então, observa a lateral tá bem alongado então, quer dizer que vai ser um coque mais único aqui em cima mais central aqui mais central a gente não vai ter tantos movimentos nas laterais agora, quando vê muito movimento na lateral quer dizer que esse movimento foi feito duas vezes não foi um movimento só foi unicamente um movimento só tá? na próxima aula depois da live do S do coque S a gente pode entrar com essa leitura de imagem aí esse movimento qual o horário amanhã pra live? 9h 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 e meia vocês preparem as bonecas aí pra treinar juntos separa rosquinha spray pomada palito grampo e separa os materiais pra fazer junto né amor isso ela vai ficar aqui do jeito que está hoje não vou mexer e a gente vai trabalhar amanhã mas poderia ser até um coque um rabo de cavalo qualquer coque aí né nessa finalização na verdade até onde espojado mesmo se o seu prendeu com essa marcação toda na lateral já está babado ó quero mais movimento cria um movimento aqui como eu vou fazer coque eu não vou ficar criando muito movimento perto dos grampos né isso mas quando a gente vai fazer um coque flor que só é aquele movimento de virar aqui e criar alguns movimentos parece uma flor mesmo aí a gente trabalha esse movimento mais próximo dele porque ele vai ficar mais centralizado lá em cima mas quando a gente vai descer um pouquinho então não se preocupe fazer muito movimento aqui certo? e lembrando o pessoal estava pedindo eu vou até mostrar a foto do coque que estavam pedindo muito a aula vai lá para o penteador pro a gente vamos gravar esse coque lá para o penteador pro esse coque aqui que estavam pedindo muito tá bom? isso quarta-feira eu vou gravar ele na rua a Julia linda e vamos postar lá no penteador pro tá então assim o módulo de noivas tanto um quanto dois são penteados que a noiva realmente vai pedir se você pega ele faz uma produção posta no seu feed você vai ver que a noiva não vai nem chegar com referência de outro profissional vai chegar com a sua referência então arrasa tá bom? e esse coque aí tem uma história gente é uma história que essa noiva foi babado essa noiva eu não fiz teste nem conhecia a noiva nem sabia que ia atender a noiva não eu cheguei para fazer umas madrinhas de última hora para uma amiga para ajudar na produção de uma amiga e ela me conhecia e ela me seguia a noiva a noiva e as madrinhas né? porque teve até babado quase que saiu o barraco gente nesse casamento então essa noiva eu não ia fazer essa noiva mas ela quis que eu fizesse então foi babado a história ela chegou lá o que? a Sônia Lopes não quero mais saber do outro gente foi climaço climaço eu não sabia o que fazer da vida uma situação terrível mas a noiva é a noiva aí aí a dona do salão também foi pedir né? para você porque a hora que você não pegou não, tá bom, eu faço não, foi a dona do salão que foi pedir não, eu nem falei que eu não ia fazer em primeiro momento eu não ia fazer não tinha acabimento porque eu já tinha feito o teste com outro profissional tudo fechado com outro profissional olha a história olha o babado aí eu já penso na pessoa né? eu penso em toda uma ética profissional e um companheirismo mesmo de ter consideração aí mas a noiva aí a noiva e ela começou a não querer mais e aí? aí a dona do salão veio Sônia Fábio mas também que outro profissional super entendeu não, super entendeu não mãe ele nem apareceu no salão não tinha fica quieta ela fica sensatória lá eu digo você acalme sou louca já é conta do a fofoca ela começou ao fim né? olha gente que escoação essa pele liga e aí gente gostaram dessa lateral babadeiro hein? ai que tudo amei 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 ai a Elanir comentou eu ia desmaiar só pra você fazer meu penteado ai que bonitinha ai como foi feita a frente mano a essa frente gente eu vou deixar essa live no penteador pro tá bom? tem um módulo agora de lives as que estão entrando agora eu tô colocando só lá essa frente foi o moicano só viradinha ó dividindo o meio pontinho mais alto sobrancelha aquela regrinha que eu que eu sigo pra essa frente pra dar tudo certinho é então foi feita essa divisão dividi praticamente no meio mas se você tiver dificuldade de dar do alinhamento pode fazer até um zig zag bem levinho faz vira a mechinha pra dentro faz a marcação e prende depois vira essa mechinha ao contrário pra encontrar abaixa um pouquinho a bonecinha pro pessoal ver lá pra encontrar o movimento tá? vou postar lá no penteador pro na plataforma hein vocês viram que eu não desfiei não precisou nada deu volume gente sem excesso aqui tá? sem volume sem aquela loucura de aparecer o desfiado de aparecer não sei o que e já deu volume por que que deu volume? porque eu estava com a textura da chapa frizz e porque eu trabalhei com projeção de mecha aham só e aqui vocês vão trabalhar no movimento delas pode usar o grampinho de marcação pra fazer o encontro da finalização pra fazer o movimento e aí eu amei essa essa frente aí super diferente né? amei é moderninha chamaram a Sônia pra fazer madrinha nunca vamos comentar ai gente eu amo fazer madrinha olha um buco buco uma loucura gente da Sônia as madrinhas são demais e quando as madrinhas querem são brigadas são brigadas uma briga gente eu peguei já uma aqui uma era assim tinha uma que ia fazer comigo no final e as outras madrinhas começaram ela não chegou antes então chegaram as outras madrinhas e começou a falar dela né a única porque brigaram uma coisa assim é coisa de madrinha né as fofocas rola solta uma madrinha que não deu certo uma desintriga ou porque tem ciúme daquela madrinha não sabia porquê Margareth obrigada pelas estrelas aí quando chegou a madrinha eu fui descobrir gente era uma loira alta falei pronto já descobri aí ela simplesmente me pediu uma trança e foi a mais bonita que ficou pela cor do cabelo gente então foi aquela loucura lá vixe Maria hein e as vezes a gente passa por essas situações Nilceia pra comprar o curso é só clicar no link que tá na abril gente sem deu fazer a frente aqui? deu agora o pessoal conseguiu ver deixa eu mostrar aqui é rapidinho ó só clicar nesse link aqui tá bom ó pay.hotmart clicando nele vai direto pra inscrição aqui ó com o desconto ó 317 válido até hoje ó qualquer messi ré aqui também fica bonitinho hein fica mesmo que tempo vai ficar salvo lá na plataforma do penteador pro prontinho gente vou deixar também fazer aqui amanhã isso pro final é já todo amanhã então amanhã lá pras nove e meia a gente entra na live do Coqs preparem os materiais de vocês faz uma base aí na boneca né mano isso aí deixa lá no jeitinho pra começar o Coqs tá e amanhã a gente trabalha essa finalização do Coq obrigada aí pela companhia de vocês se inscrevam no curso estou esperando vocês lá obrigada aí pelo carinho pra quem gostou pra quem tinha alguma dúvida é uma base aí que tem vários penteados e que dá pra fazer de boa sem sofrimento gente só tendo aí a textura certa do cabelo pra dar esse volume né Alanice Salina Ana, Anice obrigada pelo carinho de vocês tá Jane vamos lá nos history postar os produtos que ela usou arrasou Vanessa bem vinda hein bem vinda Salina amanhã tem mais então amanhã nove e meia vem pro Coqs preparem os materiais de vocês pessoal do Penteador Pro vai lá pra plataforma beijos beijo até amanhã fiquem com Deus se cuida pelo amor de Deus amém